A Namíbia é uma terra de extremos. Um lugar de uma beleza indescritível e adversidades inimagináveis. O país fica no extremo sudoeste do continente africano. A Namíbia estende-se por 1.600 quilómetros ao longo da linha costeira. Aqui, um dos desertos mais áridos do mundo, encontra-se com o Grande Oceano Atlântico. No Namíbe, onde a temperatura excede os 40 graus Celsius e a pluviosidade pode não ultrapassar os 20 milímetros por ano, as nebulinas marítimas que se deslocam para o interior são vitais para o deserto. Para sobreviver à aridez extrema, plantas e animais tiveram de desenvolver adaptações surpreendentes. Estamos no final do verão. E por agora, os residentes do Namíbe podem levar uma vida relativamente confortável. Mas em breve, o deserto irá transformar-se num lugar muito diferente. A fraca precipitação no Namíbe ocorre nos meses de verão. Agora que o inverno se aproxima, os habitantes serão postos à prova. À medida que o deserto vai ficando mais seco, o alimento torna-se gradualmente mais escasso. Estamos no final do verão. Estamos no final do verão.